O gato vai votar, hoje o gato é cidadão, lá vai ele a cochear com a lista na mão. Hoje o gato vai votar, vai votar pela justiça, vai deitar a opinião na liça, lá vai ele a cochear, cheio de justa opinião, lá vai ele a arrastar com a cauda pelo chão. De repente, ouve ladrar e retrocede apressado, sumindo a lista no chão, e retrocede apressado pelo simples não, que isto não há que fiar em assembleias de cão. Mal refeito do susto, vai compondo esta canção. Era uma vez um gato português, não dizia sim, nem não, nem talvez. Era uma vez um gato português, bebia cerveja, jogava xadrez. Era uma vez um gato português, bebia por dois, dormia por três. Era uma vez um gato português, nem soube o porquê, nem soube o que fez. Era uma vez um gato português, viveu de silêncio, morreu de mudez. Era uma vez um gato português, não dizia sim, nem não, nem talvez. Este programa faz-me lembrar um bocado da nossa sociedade, que reclama dos políticos que não sabem fazer o que fazem. E na altura, quando vão ser chamados à sua responsabilidade de votar, retraem-se, não vão votar, preferem ir à praia, preferem um bom tempo, e não colocam a sua opinião sobre o Estado do país. O registro satírico deste poema é muito próprio do José Martins Garcia. É claro que o tempo histórico antes do 25 de Abril, o tempo histórico do poema, justificava o seu tom agreste e cómico, mas também a linguagem cheia de alusões e subentendidos. E continua a ser uma reflexão sobre a cidadania, mesmo em tempos democráticos. E continua a ser uma reflexão sobre a cidadania, mesmo em tempos democráticos.